essa é agora uma palestra de verdade a palestra vem da palavra palavra não vamos criar imagens normalmente tem uma imagem na sua frente o palestrante eu não posso ficar agora na sua frente quando eu gosto não posso ou temos esse meio de comunicação a gente conversa por isso senta confortável relaxa vai demorar um pouco ou vai ser muito bem feche seus olhos segue minhas palavras segue as emoções que te dá para abrir novo conhecimento novas ideias como podemos pensar é que podemos viver deseja uma boa viagem nos próximos minutos olá é bem vindo na hora da mudança ou no início do caminho para um futuro melhor eu sou daniel com 7 pesquisador e consultor independente nasce na suíça e cresce na fazenda familiar fui treinado na vida e viajei para muitos países europeus para aprender como fazer comida com respeito pela natureza e por todos os que vivem em 2000 para o brasil e comecei a estudar e trabalhar em projetos no paraíso brasileiro no paraíso brasileiro na bahia criei resoluções para sustentabilidade como objetivo de auto sustentabilidade integrando os novos políticas socioeconômicas e socioecológicas eu gosto de desenvolver projetos e soluções que atendam as necessidades do futuro em todos os relacionamentos sou fundador dos projetos do mundo brasil com movimento de libertação e do grupo mundo auto sustentável atualmente estamos criando outros grupos para desenvolver projetos que incluem um novo tipo de espaço de convivência com a produção de alimentos de alta energia dentro das cúpulas geodésicas nos últimos anos participei nos projetos overlap tecnologia para a agricultura onde desenvolvemos técnicas e tecnologias e sistemas sustentáveis 85% da terra 98% da água e aumentamos a produção mais de dez vezes agora gostaria de compartilhar com vocês ideias sobre a possibilidade de sobrevivência com bio perpétuo mobile que a natureza oferece e que podemos usar na produção de alimentos familiares comerciais e industriais e industriais meus queridos eu vou te falar uma coisa provavelmente você sente agora dentro de uma casa suas paredes são lisos cheio de cantos e provavelmente tem muita coisa em casa que não faz bem para você incluindo sistema elétrico wi-fi telefone seu computador tudo faz mal agora meio dia você está comendo mais uma coisa que provavelmente não faz mal ou talvez você já tem uma consciência da energia e conseguir mudar modificar essa energia dos alimentos tira essa energia capitalista da indústria tira as energias agrotóxicos dos pensamentos dos produtores limitados e consegue caprichar seus alimentos com uma energia positiva com amor com carinho e também deixa uma coisa fazer você inspira eu estou inspirando a nossa mãe natureza em cada inspiração ele me carrega eu moro aqui na zona rural no meu redor no meu redor é verde tem animais tem animais tem animais bonitos como cavalos e outros e outros animais chatos como moscas e mosquitos ou eu posso respirar ar limpo ar que me carrega meus queridos todos esses anos eu vivi aqui e a maioria de vocês vive na cidade essa é de verdade uma tragédia olhamos um pouco atrás da história aqui é sempre na Bahia onde eu estou nos últimos 30, 40 anos 70% da população aqui que vive na roça com frutas e verduras ar livre e água correndo para lá para cá eles foram para nas cidades para esses prisões elétricos prisões de concretos todos que saiu daqui eles sabiam uma coisa a vida nasce na terra quem não nasce na terra quem não sai da terra a terra não existe agora nós nesse mundo criamos tanta coisa que existe ou tudo é gerado na terra todo o dinheiro que está rolando aqui fato só pode ser gerado na terra nunca cai dinheiro no céu o mar também não traz quem traz dinheiro de verdade a nossa terra onde a maioria está fugindo no meu redor tem tanta terra abandonado não tem nem investidores não tem mais famílias fica aqui a natureza agradeço hoje estamos tentando para resolver a questão da humanidade que fique preso na cadeia de concreto essas energias negativas essas energias negativas e sempre está pensando precisamos elaborar ideias como vocês da cidade possam voltar para cá aqui temos tanta terra aqui precisam pessoas que vivem aqui trabalhem aqui para meus projetos eu procuro sempre uma forma sempre uma forma barato porque provavelmente em casa você está no pensamento para sair da cidade você não está mais bem na cidade seja seu lado financeiro seja sua saúde ou seja esse castigo da isolação que você leva até o pensamento para sair a maioria não tem condições para comprar uma terra para comprar material que precisa e para começar a trabalhar na terra para produzir alimentos ou não é isso simplesmente falta conhecimento você não sabe nem como todo mundo sabe faz um buraco bota uma semente dentro depois espera uma coisa cresce ou depois 15 dias vem as largadas e acabou esses pensamentos me leva sempre para fazer projetos projetos atrativos projetos que começam na base é sempre um projeto de ecovilhas porque talvez na hora você saiu você formou uma família um pai mãe filhos cachorro gato e hoje você volta você não volta mais com família hoje uma família não é capaz para trabalhar com terra hoje precisamos comunidades nós um tem que ajudar o outro precisamos grupos de pessoas que trabalham junto que pensam junto que elaboram junto uma coisa depois também não precisamos mais internet para conversar com vocês para sorrir sobre alguma coisa para compartilhar alegria compartilhar essa bondade da natureza essas coisas lindas que estão acontecendo essas cores essas formas esses cheiros que temos aqui na zona rural essas comunidades para meu ponto de vista são fundamental absolutamente fundamental e hoje cada dia mais ainda porque estamos comunicando só através dessas mídias eles não são a comunicação até não a minha palavra de verdade não a onda da minha palavra chegar até seus ouvidos não eu estou falando como aparelho aparelho vai transformar tudo num código digital e depois sua aparelho também vai receber e depois você acha você recebe minhas palavras bom você posso interpretar com minhas palavras ou você não sente minha energia que eu sente aqui você não sente meu coração que eu tenho esse amor que eu sente essa felicidade que eu tenho por tudo isso essas são principalmente questões que precisamos resolver nosso corpo emocional precisa começar a viver de novo a felicidade precisamos conquistar de novo nossa consciência precisamos modificar gravemente o primeiro pensamento meu em caso falamos sobre uma comunidade precisamos aprender precisamos aprender como vivemos juntos formamos treinado de capitalista um contra a outra eu fico melhor é você em casa você morre eu fico melhor esse leva a gente numa situação perturbante como nós estamos hoje isolado cheio de terrores medos não tem saída nunca para porque também sua rede elétrica dentro da casa nunca para seu wi-fi nunca para todo esse fluxo de energia negativa no seu envolvidor nunca para você não tem nenhum lugar para sentar é respirar é olhar é sempre uma árvore está cheia de mangas ou cheia de flores bom precisamos aprender como a gente fala entre nós como nós cultivamos a nossa felicidade é como cultivamos a nossa sociedade uma nova sociedade que precisamos criar a comunidade precisamos criar não podemos chegar agora num lugar e morar junto vai dar um caos em pouco a pouco tempo eu viajei em muitos lugares eu conversei com muitas pessoas que vivem formas alternativas nas ecovilhas assim todas são liquidificadoras de problemas não há resoluções porque não aprendemos como resolvemos os nossos problemas na vida não saímos de um lugar para o outro e queremos no outro lugar fica a mesma coisa porque o que costumamos queremos ter agora meus queridos muitos de você vai sair da cidade você quer ou não você vai ser punido porque lá não cresce nada nem alimento nem sua cura nem sua felicidade você não é mais desejado porque você não paga sua aluguel você não paga sua água seu emprego também não é mais seguro em casa ainda você tem agora começa a visualizar voltamos para a terra criamos comunidades e primeiro aprendemos como vamos viver pacificamente criativamente como vamos aceitar cada um de nós como eu todos somos um como vamos ajuntar todos nossos conhecimentos e forças e vontades para criar uma vida nova eu estou aqui como tipo raiz onde podemos plantar agora árvores árvores da nossa comunidade da nossa sociedade e da nossa ajuda e por isso que eu quero apresentar agora os trabalhos que fizemos nos últimos anos começamos com o Ubuntu Brasil aqui não tem espaço para explicar esse tem informações na internet você pode acessar a gente pode conversar depois o mais importante agora vamos fazer essa caminhada você saindo da cidade chegue aqui na terra vou te mostrar a ideia como você consegue aproveitar essa terra num sistema da energia você quer trabalhar na terra você trabalha com energia nosso ser Gaia é viva nossa terra e viva como você somos todos constelações e micro-organismos incluindo seu corpo você olha seu corpo dentro ou embaixo do microscópio você vai ver ela não é tão sólida como você pensa uma célula atrás da outra cada um se ajunta como outras é assim as coisas vai ou de verdade é cada separado é cada energia uma das energias que você tem mais dentro de você é água ele é um ser nobre que se dedicou nessa terra temos essa água doce para nossa vida e temos a água salgada como memória como cérebro cérebro cristal que guarda tudo o que já acontece e vai definir muita coisa que vai acontecer todo mundo fala sobre consciência aumenta a consciência é uma boa ideia aumenta a consciência sobre a água pega a água na sua consciência pensa sobre a água ele é um ser conversa com a água sente-se água na sua mão sente a água correndo no seu corpo na hora de você tomar banho sente você como a água como uma magnífico ideia de se construir num corpo água em pé é sensacional nós somos genial tudo em nós é absolutamente incrível genial significa a água é o nosso elemento a vida principalmente um perpétuo móvel um se transforma em outro outro se transforma em outro outro se transforma em outro outro se transforma em outro tudo é criado assim e sempre pode ser novo criado qualquer coisa que é possível porque tem consciência nosso sistema se chamamos sistema salva-vida o chave do paraíso nosso mundo é um paraíso não é essa chave vamos usar agora de novo para criar a nossa vida criamos uma apresentação já tudo foi escrito você posso ler tudo depois posso repetir tudo de novo vou botar uma música mas você posso relaxar depois a gente se fala de novo gon vamos lá temos outra A CIDADE NO BRASIL 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 Para isso. E agora vamos prosseguir. Você quer comer mais? Você quer comer arroz? É feijão? Macarrão? Carne? Tudo bem. Bota tudo na sua mesa. Bota tudo na sua consciência. Nas suas imaginações. E começa a comer. Meus queridos, parece uma piada. Piada aprovada de muitos cientistas. Incluindo a NASA. Muitas instituições percebendo uma coisa. E caso você pense as coisas direito. As coisas acontecem como no seu mundo exterior. A NASA aprovou. Você faz exercício físicas. Só na cabeça o músculo está crescendo. Significa, fazemos exercício de comer, de saborear, de gostar, de amar. O que temos aqui. Ele vai nos alimentar? Ele vai nos alimentar? Sério? Eu não estou fazendo piada não. É a verdade. E você começa a tentar. Você vai perceber. Eu espero que você não vai engordar. Porque meus cachorros estão engordando às vezes. E assim é a verdade. É toda a sua energia. Você pode fazer a energia na sua cabeça. A manifestação de qualquer coisa. Ela vira sua realidade. Porque tudo que você vê agora foi assim. Você está pensando isso porque funciona. De verdade é isso. Somos um campo de energia. A energia flutuando. Onde criamos dentro da nossa cabeça. Os elementos se chamam matéria. E claro, acreditamos perfeitamente nessa matéria. Porque eu estou batendo no meu corpo. Eu ouve ele. Eu sinto ele. Acreditamos nisso. Acreditamos agora na nossa visualização. Na nossa reflexão na mesa. Que comemos. Que saboreamos. Ela existe. É quem fazer agora. A próxima parte. Desse. A elevação. Desse pensamento. Para uma outra resolução. Meus queridos. Nós estamos aqui no mundo. Como eu vejo na internet. Ele vai acabar agora. Ah, o mundo vai acabar. Agora os últimos dias. Tudo bem. Eu não acredito nisso. Ou igual. Eu sei. Esse mundo. Tem que se transformar. Para transformar. Tem que acabar. Simplesmente. Vai ser substituído. Como nós saímos agora deste mundo? E para onde vamos ir? Vamos morrer? Não. Nós somos espíritos. Não vamos morrer. Nada. De jeito nenhum. Essa ilusão do nosso corpo. Essa roupa que vestimos. Ela vai se desintegrar de novo. Para a nossa natureza. E vai criar de novo. Frutos. E mangas. E cada coisa. Sim. O nós. Espíritos. Nós. Nossa vida. Nossa consciência. É imortal. Caso quisermos. Caso acreditamos nisso. É. Eu desde sempre. Eu acredito. Somos imortais. Tem que pensar numa forma. Disso. Não podemos pensar hoje e amanhã. Não. Tem que pensar. De verdade não. A eternidade. que não é possível. Ou aumenta um pouco. O potencial. E a capacidade de pensar. E agora eu vou te revelar uma coisa. Nosso futuro. Fica logo na frente de nós. Feche seus olhos. Olhe para frente. É uma área plana. E no meio. Tem um buraco. Um buraco muito profundo. Um penhasco. E no outro lado tem. Mesmo. Um terra plana. No outro lado. É o futuro. Como chegamos lá. Faz um ponte. na sua cabeça. Cria visualmente. Um ponte nesse ponte. Depois você vai. Andar para o outro lado. No outro lado ainda. Tem nada. Como esse mundo aqui. Não tem nada. Agora você vai começar. Visualizar. Seu mundo perfeito. Visualiza suas imagens. Mais lindos. Mais perfeitos. Aqui não tem problema nenhum. Aqui é um mundo quântico. O mundo é criado por pensamentos. Você não precisa comprar nada. Você não precisa material. Nada. Tudo o que você pensa. Se manifesta imediatamente. E agora começar. Explorar esse mundo. Abre esse mundo. Cria esse mundo. Nos seus pensamentos. E assim. Você criou esse mundo. E assim. Você vai criar. É outro mundo. Ou se chama esse mundo. O nosso futuro. E muita gente. Já conhece. Um processo. Mais ou menos disso. Se chama meditação. Infelizmente. A maioria das meditações. Que fazemos. Se soltamos. Se soltamos nós. Desse mundo. E não entramos no novo mundo. Que criamos. Porque nós somos conscientes. Da criação que fazemos. Nós somos conscientes. Nós somos criadores. Cada coisa que existe. Criamos. E assim vamos criar agora o futuro. Futuro perfeito. Futuro lindo. Lindo. Ele é um perfeito móvel. Ele é como esse mundo. Ou ele é totalmente pacífico. Totalmente inteligente. E um. Só vive. Para fazer felicidade para a outra. E toda essa felicidade. Cria. A nossa vida. Nossas cores. Nossos sentimentos. E assim podemos criar. Simplesmente nossa resolução. Onde você está. Fecha os olhos. Comece a criar um mundo novo. E larga essa criação aqui. Você não dá mais atenção para esse mundo. Que você não gosta. Ele começa a desaparecer. Ele não vai desaparecer. Em caso você não. Ter outra criação. Porque seu espírito quer viver. No ambiente. Cria esse ambiente. E depois. Se muda simplesmente. Nesse ambiente. Essa é para mim a resolução. Como saímos. E sempre desses problemas que temos. Dessa vida. Que quase ninguém gosta. É como criamos. O mundo novo. Pois é. Todos esses pensamentos. Que eu tinha nos últimos anos. Eu sempre pensei. Eu tenho que aplicar nesse mundo. E fica. De verdade. Muitas vezes. Sateado. Porque. Eu não consegui. Não consegui aplicar. Essas ideias que eu tenho. Nesse mundo. Sempre sabendo. Esses projetos são para o futuro. No futuro. Ou. Eu pensei. Rapaz. Agora está pensando. Quarenta anos. No futuro. Onde eu chego ao futuro? Hoje eu sábio uma coisa. Minha consciência. Foi informada. Melhor. Meus projetos. Meus ideias. São. Para esse mundo novo. Que estamos. Criando. Esse mundo que eu falei. Podemos criar. Na nossa imaginação. Esse se chama nosso futuro. A quinta dimensão. Meus projetos são para lá. E agora meus projetos têm um outro valor. Também a minha história agora começa com um outro valor. Eu sei porque os projetos não foram certos. Porque nesse mundo não vai dar certo. Esse mundo é dominado por uma força totalmente diferente. Não é uma força cooperativa. Não é uma força. Um quer fazer bem. Para receber bem. Não é contrário. Seu futuro vai ser assim. É por isso que eu vou te mostrar agora. O segundo. Projeto. Na forma perpétua imóvel. Eu já te mostrou. Mostrei. O sistema salva-vida. E agora vamos ver como salva-vida pode ser aplicado. Numa forma maior. Em produção. Sabendo e dizendo claramente. Todas essas ideias de produção de alimentos. É uma ideia desse mundo. Aqui. Porque no mundo que vai vir. Não precisamos comer. Fazemos esse de prazer. De agradecer a natureza. Para oferecer. Recebemos de todo gosto. De agradar a natureza. Para dar um valor em troca. Nossas emoções. Nossos gostos. Nossa felicidade. O amor que temos. Ou não precisamos comer mais. Não precisamos mais criar animais. Menos ainda precisamos matar uma coisa. Para nos alimentar. O sistema. Que temos aqui. Esse bioperpétuo imóvel. Lá. Pode existir também. Talvez só para criar. Vida no nosso redor. Que cria energias. Que. Vivemos. Eu gosto da energia. Dos peixes. Vendo os peixes. E eu gosto da energia. Das plantas. Das flores. Tantas formas. Perto de mim. Eu gosto. Eu fico embaixo. Olhando. No meio. Sentindo. Eu gosto desse ar. Ele está criando. Esse cheiro das flores. Eu gosto disso. Significa. Podemos imaginar. No futuro. Também. Nosso sistema. Da natureza. Que criamos. Nosso jardim. Da Eden. Nosso paraíso. Da natureza. E agora me pego mesmo. Agora mesmo. Nesse momento. Pensando. Eu te já falando. Tudo que está sabendo. Do futuro. Do quinta dimensão. E agora eu vou te dizer. Como se cria peixe. Como se cria planta. Que coisa. Peraí. São pensamentos antigos. Sim. São. Eu estou pensando. Vamos mudar agora. O assunto mesmo. Vamos ir esse. Porque. Esses pensamentos. Eu já gravei. Dei vídeos. E te posso explicar depois. Ou talvez. Agora tem que pular. Tem que pular esse pensamento. E entrar. Numa. Pensamento diferente. E vou fazer esse pulo. Eu vou te dar um link. Do vídeo. Que já tem sobre. O gerador de alimentos orgânicos. O perpílio. Perpétuo móvel. Que cria. Alimentos. Depois vamos voltar para esse. Porque ele não cria só alimentos. Ele também cria. Reflorestamento. Restauração da nossa natureza. Nas novas comunidades. Uma nova forma de viver. Ou. Eu vou pular agora. Um pouco mais para frente. Voltando para a sua casa. Onde você está. Nesses cantos. Esses quadrados. Esses caixinhas. Que você está ficando. Nos últimos meses. Porque trabalhamos com a agroacultura. Procuramos novas resoluções. Em forma de estufas. Eu já. Muito tempo. Sabe. No futuro desse mundo aqui. Você só vai criar alimentos. Dentro dos ambientes fechados. Você não vai usar água. Para quê? Não. Você vai usar essa água. Que você criou. Fisicamente. E mentalmente. E energeticamente. E você vai fechar esse ambiente. Contra influências de fora. Seja poluição. Seja raios. Seja esse. Se encuxer. Que nem para as plantas. Se vão. E. Dentro desses estudos. Encontramos uma forma sensacional. Que. Levamos. Para frente. Eu chamo agora. O projeto. A casa de emergência. Que produz alimentos. Nossa casa. Uma combinação. Um lar. Onde vivemos. E um. Bio perpétuo mobile. Significa. Vamos começar no chão. No chão. Temos um tanque. Uma piscina. Dentro de peixes. Como eu te mostrei. No pequeno sistema de salvar a vida. É a mesma coisa. Começamos. Com água. A água. Carregamos. Com energias. E tem uma série de. Matérias energéticas. Você também vai. Vê no vídeo. Eu vou colocar um link aqui. Esse é a água. Carregamos. Com energias positivas. Com energias vitais. E. Dentro desse. Tem peixes. Que também. Estamos carregando. Com nosso amor. Com nossa carinha. Com nossa atenção. Eles são. Vivas. Eles são nossos amigos. Eles são queridos. E vemos. Esses peixes. Vivem muito bem. Em cima dos peixes. Temos. Uma laje. Onde vivemos. E. Em cima de nós. E no nosso redor. Temos plantas. Que vive. Dos peixes. Os peixes. Os peixes criam todas as nutritivas. Para as plantas. E as plantas. Vai limpar toda a água. O peixe sempre fica na água. E na boa. A natureza é tão perfeita. E tão. Perfeito. Por isso. Perpetuum mobile. Uma ação que não para. E sempre se repete. Ou essas casas. De formas específicas. Feitos. De triângulos. Você estuda um pouco. A matemática sagrada. E a geometria sagrada. Você vai perceber. A forma inicial de tudo. É o triângulo. As pirâmides. São triângulos. Porque. A forma mais estável que existe. É. Energeticamente. A trindade. O pai. E o filho que eu sou. E o espírito dos santos. Que a junta a todos. Esse é a trindade. Como esses triângulos. Fazemos uma. Esfera. Uma cúpula. Vamos dizer. O meio mundo. Eu crio o meio mundo. O mundo vai criar. Eu outra. Minha meia cúpula. Energeticamente. Vai ser uma. Cúpula. Uma bola. Como um pequeno. Planeta. Como um pequeno mundo. E dentro desse. Eu vou criar meus alimentos. E vou ver. Como esses ferramentas. Que eu já falei. Da. Ciência energética. Vou carregar esse. Ambiente sempre. Do meu gosto. E que é felicidade. E que é tranquilidade. Eu quero. Essas coisas. Que me sente. Ah. Como no. Podrona. Gostosa. Sentado. Descansando. Eu quero. Uma energia. Vital. Que aumenta. Meus pensamentos. Que aumenta. Meus horizontes. Que aumenta. Minha consciência. E também. Sabe. Eu tenho. Que me proteger. Minha cúpula. Também. Me protege. Porque as energias. De fora. Fica fora. Essa energia. De dentro. Fica dentro. Eu quero. Manda. Minhas por dentro. Eu tenho. Uma caixa. De som. Gigantesca. Para sair. Essa energia. Que está. Produzindo. Ou de verdade. Meu mundo. É tudo. Eu crio esse. E depois. Ele se dispara. Automaticamente. No mundo inteiro. Esses ambientes. É uma casa. De emergência. Por quê? Essa casa. Não tem remoto. Não vai cair. Essa casa. Mais gestal. Para construção. Até em casa. Manhã. Caiam. Dois metros. Dois metros. De neve. Que possa acontecer. Algum desastre ambiental. Ela não vai abafar. Não. Ela estava. Vem ventos. Ela não oferece. Paredes. Contra vento. Não. O vento passa. Ao lado direito. À esquerda. Em cima. Pum. Ela muito mais gestal. É muito mais seguro. No nosso ambiente. E. Como pensadores. De comida. Ela produz nossas comidas. Talvez. Comida para mais pessoas ainda. Porque começamos. Até fisicamente comer. Com razão. Com pensamentos. Não precisamos mais de um prato. De 25. 30 centímetros. Não. Um prato de 10 centímetros. 7 centímetros. Já serve. Porque. Saboreamos. Cada garfo. Que comemos. Depois de 10 garfos. Você come um prato. De 30 centímetros. E fica alimentado. Esse também é um comportamento. Alimentar. Que precisamos pensar. E mudar. Porque não é ideia. Produzimos alimento. À toa. Para nós comermos. À toa. Gastamos. Energia à toa. Nosso corpo gasta 70%. Para eu sempre. Para ter questão. E. Nada precisamos. A nossa consciência. Vai levar. Um pratinho pequeno. Para uma. Quantidade de comida. Que comemos hoje. Um prato gigante. E você já pode começar. Tenta. Pega um prato pequeno. E cada pedaço. Você coloca no bão. Na boca. Você vai mastigar. 10 vezes. 15 vezes. Evita esse. Vício. De engolir. É só mastiga. Sentir esse gosto. E você vai ver. Esse prato pequeno. Com pouca coisa. Vai alimentar você. Porque você vai gastar 20 minutos. Para comer. E depois de 20 minutos. Seu corpo automaticamente. Manda um sinal. Tudo bem. Estou satisfeito. E assim. Economizamos. Uma. Gigantesca. Monte. De comida. Que hoje. Gastamos. Gastamos nosso corpo. Para ter questão. Dessas coisas. Bom. Essas casas. Você pode construir. Hoje. Qualquer lugar. Para meu ponto de vista. Sem ser advogado. Pode construir. Sem autorização. Nenhuma. Porque. Ela. Uma instalação. Móvel. Uma barraca. Temos esses casos. No tamanho de. Diametros de 10. 15. Até 20 metros. Significa. Esse de 10. São 70 metros. Quadrados. Diária. De morar. E agora. Também. Infelizmente. Recebemos muitas informações. A natureza. Vai nos dar a conta. E. Essa conta. Vai chegar primeiro na praia. E na terra. Tremendo. Na praia. Significa. Onda gigante. Nós estamos vivendo no. Atlântico. E o Atlântico é muito calmo. Porque as pláticas. Tectônicas. Se afastam. E nos juntam. Por isso. Temos pouco a pouco. A coisa que. Ainda aconteceu. Nesse Atlântico. Ou. Acreditamos. Nas profecias. Na Nibiru. E outras. Astros. Acreditamos. Nessas informações. Exemplo. Da Ilha Gran Canária. Onde. Um monte. De pedras. Um dia. Vai cair no mar. E vai criar. Um tsunami. Aqui. E podemos. Calcular. É possível. Pode acontecer. Significa. Por isso. Criamos. Essa casa. De emergência. Hoje. Você pode montar. No seu lugar. Onde você mora. E cria dentro. Exemplo. Uma estufa. Só cria alimentos. Que você quer. Você já pode morar dentro. Também. Ou em casa. Você. Sente. Está na hora. Você desmonta. Essa casa. Num dia. Bota em cima. Do pick up. E vai. Para outro lugar. E monta lá. Em dois dias. Essa é a ideia. Monta. E desmonta. Porque eu acredito simplesmente. Eu moro já 20 anos nesse litoral. Eu agora. Para mim também é o tempo. Para procurar alternativas. Nas alturas. 500 metros para cima. Onde tem rochas sólidas. Onde não tem rios. Que possa abordar. Porque. Simplesmente. Fechamos todos os caminhos. Da água. Em casa. Uma chuva forte. Lógico. Todo mundo. Vai. Toma banho. Significa. Que precisamos procurar lugares. Fizemos. Criamos um novo movimento. O movimento se chama. Programa. Arca. Iris. Arca. Iris. Foi a promessa. Do arca. Noé. Do Noé. Ou de Deus. Sempre vamos ter uma saída. E esse vai ser uma saída. E em caso. Criamos exemplo. Esse. Casa de emergência. Num lugar alto. Seguro. Aqui. Terramotos. Provavelmente não vai ter problema. Água de chuva também vai para lá. Para cá. Não temos onda gigante. Nada. Aqui fica. Firme. Aqui moramos dentro. 70 metros quadrados. Vamos dizer. Com 2 ou 3 pessoas. Na boa. Ou. Pensamos. Não somos sozinhos nesse mundo. E oferecemos. Em caso de emergência. Esse caso. Como abrigo. Porque dentro de 70 metros quadrados. Posso viver. 20 pessoas. Não é. Para a vida toda. Ou vamos dizer. Para 3 ou 6 meses. Podemos simplesmente sobreviver. Lá. Porque uma onda gigante. Passa aqui na praia. Depois tem que voltar. Para restaurar as coisas. E até lá. Precisamos. Um abrigo. Precisamos. Uma produção de alimentos. Precisamos. Toda essa. Infraestrutura. Que queremos fazer. Como cidades. Temporárias. Até pode ser temporária. Para você. Sai uma vez da cidade. Sai esse. Caos de. Ondas e coisa. E vem de um lugar. Essa cidade. E começa a respirar. Vive nas outras circunstâncias. Aqui não tem dinheiro. Que você possa dominar as outras. Aqui. Não tem trabalho. Não tem horário para levantar. Não é para dormir. Aqui vivemos de uma forma totalmente diferente. E aqui também oferecemos. Respirar a liberdade. Eu fiz um canal. No Telegram. Estamos fazendo uma página. Sobre esse. E estamos trabalhando ainda. Na finalização dos orçamentos. Porque hoje. Em dia é um pouco complicado. Encontro qualquer material. Algumas empresas grandes. Elas. Rumo a todo o material. Que precisamos. Significa. Estamos ainda. Não é. Lá. Onde queremos. Ou sabemos perfeitamente. Como funciona. Esse é o caso. De emergência. Esse é o caso. De emergência. No. Economia. Pensando. É altamente lucrativo. Porque ela produz. Mais de 100 kg. De alimentos. Por metro. Quadrado. Temos 70 metros. Quadrados. Dentro. Do. Cúpula. De 10 metros. Quadrados. E. E. Quilo. Por metro. Quadrado. Já é muita coisa. Meus queridos. Podemos criar muito mais. Podemos criar 10 vezes mais. A criação que temos hoje na agricultura. A criação nos alimentos. Infelizmente. É uma meia estupidez. Porque. Ganhamos quase nada por metro quadrado. Aqui em Canavieiras. Começamos anos atrás. Elaborar tecnologia. Para a aquacultura. E. Simplesmente. Ajuntamos tudo. Economizamos 95% das terras. Economizamos 98% das águas. E. Aumentamos nossa produção. 10 vezes. Você vê hoje a estatística. Que. Os maiores produtores na agroindústria. Que possam produzir. Qualquer coisa. Em cima de um metro. Quadrado. Você vai chegar com 7, 8 kg. E dentro dessa aquacultura. Com tecnologia. Criamos. Mais de 100 kg. Esse me abre. Um horizonte. Posso dizer. A gente pode alimentar esse mundo. Facilmente. Tranquilamente. E não é. Com distância longa. Porque esse sistema. Eu vou montar. Na frente da sua casa. Lá na sua casa. Frente da sua casa. Ou lá na rua. Não tem um mercado vazio. Como uma placa. Aluga-se. Tá bom. Um prédio. Vamos dizer. Um prédio. Com uma área. De 300 metros quadrados. Podemos construir lá. Dentro. Agua-fonia. Podemos criar peixe. E plantas. E você chega lá. Pega as coisas. Dá a hora. Vai para a casa. E vai comer. O alimento. Da melhor qualidade. Porque não usamos agrotóxicos. Não usamos. Sinteticamente. Nada. Só o bio. Perpetuo. Móvel. Esses são os planos futuros. Queremos fazer. Sint farming. Nossos alimentos. Vai ser criado. Perto de nós. Significa. Algumas prédios da cidade. Vai vir. A produção. De alimentos. E funciona perfeitamente. Os americanos. Investe. Acredito. Piliões. Eu vejo no mercado. Os chineses. Que ele está comprando. Cria esse sistema. No meio do deserto. Ele está criando. Agora estufa. Mais estufa. Mais estufa. Tudo com água. Afonia. Vai testar. O sistema. E depois eles querem ampliar. Para dentro da cidade. Nos prédios. Está perto de você. Depois você come. Comida. Viva. Comida. Saudável. E você. Não precisa. Nem ir. Vamos supermercado. Agora você vai ir. No produtor. Quer participar nessa produção. Até esse possível. Esses são os meios novos. Vocês querem ficar na cidade. Está bom. Tem que levar nossa produção. Para a cidade. Porque sabe que precisamos fazer na zona rural. Hoje. Importantíssimo. No mundo inteiro. Re-flor-re-sta-mento. Re-flor-restamento inteligente. Chama-nos de projeto. Onde nós criamos essas florestas. Elas oferecem tudo o que existe. O que precisamos na nossa vida. E fazemos um jardim de éden. Com todas as coisas bonitinhas. 30% de água. Tem muitas trilhas na água. Tem esses banquinhos embaixo da árvore. Para sentar. Tem muitas flores. Tem só coisa linda. E nós vivemos dentro. Somos os protetores. E os criadores. Esse nosso reflorecimento inteligente. E queremos ou não. Queremos sobreviver. Nesse mundo aqui. Precisamos reflorestar. Porque a água não se compra. E a água doce. Se planta. Ou tenta. Come essa água. Do nosso querido mar. A água. Você vai se arrepender. Ela não leva chuva até nossas terras. Nossas terras. Vai ser marrom. Poeira. E vai produzir absolutamente nada. Significa. Essa criação. Tudo. Que podemos fazer. A base da nossa querida água. Sensacional. Esse ciclo. Vamos usar. E vamos nos alegrar. Português é complicado. Vamos criar alegria. De tudo esse. Que vemos. Um alimenta o outro. Um cresce. E o outro também cresce. Porque temos sinergias. Energias. Energias. Que se combina. E nós criamos essas energias. Meus queridos. É todo o mundo. Energética. Faça carinhos. Para o seu mundo. Seja para a sua casa. Se você quer melhorar as suas paredes. Faça carinho. Parecia idiotice. Eu sei. É como me considerar. Nesse mundo também. Como idiota. Porque eu vejo. As coisas funcionam diferente. Eu fico muito feliz. No meu mundo. Porque eu posso fazer. Carinho. Para a minha cadeira. Agradeço a ela. Para eu posso sentar. Para ela me. Confortamente. Deixar aqui. Descansar. Eu posso. Conversar com cada coisa. Porque. Já 80 anos atrás. Nicolás Testa disse. Todo tem consciência. E nós. A nossa consciência. Posso nos ligar. Com essa consciência. Nós. Posso nos ligar. Com o maçã. Porque ele é consciente. Ele é o maçã. Lógico. Os cientistas. Não acreditem. Ou não me interessa. Os cientistas. Porque eles já aprovaram. Suficiente. Os pensamentos. Eles foram muito limitados. Foi muito bom. Em 1700. 1800. Onde foi criado. Todas essas coisas. Ou agora. Chega. É quântica. E agora. Acabou. Esse limite. Quebra-se as paredes. Essa caixinha. Tira. Essa caixa. Ela não existe. É só uma criação. E como esse pensamento. Eu já vivo. Eu vou para frente. E vocês também vão. Porque as influências. Do nosso redor. Vai te levar. Para lá. Sua consciência vai aumentar. Com certeza absoluta. Agora você pode ser. Dos primeiros. Que vai pular. No novo mundo. Ou pode esperar. Um dia também. Você vai pular. Todos vamos pular. Porque estamos imortais. Significa. Não vamos ficar. Aqui morrendo. Não. Esse aqui. Talvez morre. Ou nós. Nós exigentes. Nunca morre. Sim. Parece. Nós estamos morrendo. E. Esquecemos nosso corpo. Deixamos nosso corpo. Nesse mundo. Ou eu vou te contar. O que vai acontecer. Você vai chegar lá. De um cara. Diz. Oi dentes. Ele tem uma área. Cheio de luz. Sabe o que ele vai fazer? Lá. Ele vai falar. Oi. Minha filha. E agora. Vai fazer o que? Essa é a pergunta das perguntas. E a pergunta das perguntas. É a única que existe. Todo o universo responde a essa pergunta. E agora. Vai fazer o que? Essa é de verdade. A pergunta. Que leva. A nossa movimento para frente. Hoje seguimos. Esperamos alguém da ordem. No novo reino. Não existe mais esse. Ninguém vai te dar ordem. Não. Todo mundo oferece. Atrativos. Para você ficar feliz. O que vai acontecer. Você tem que definir. Você tem que tomar. As suas próprias decisões. Chega nesse. Mundo de. Viciados e seguidores. Não. Cada um. É um ser nobre. Um ser inteligente. Um ser magnífico. E cada um. Vai ser empreendedorado. Responde. E agora. Vai fazer o que? Infelizmente. A maioria das pessoas. Que assistindo esse. Não tem. Resposta nenhuma. Muitos que passaram. Esse caminho de luz. Ficam no outro lado. E recebemos. Recebe. Essa pergunta. Eles não tem resposta. Porque eles nunca pensaram. Os cristãos pensam. Ah. Depois Deus vai falar. Ah. Você foi bom nisso. Você foi mal nisso. Ah. Vou mostrar. Vou olhar. Ainda que você. Ah. Outras religiões estão pensando a mesma coisa. De verdade não sabemos. Pensar numa coisa construtiva. Que pôs a vida. Não. Achamos tristeza. Jorando. Deixamos lá. Pra cá. Ou de verdade não é assim. Aceitamos esse conhecimento. Somos imortais. Somos divinos. Somos espíritos. Não existe mais morte. Só existe transformação. E no Deus vai fazer sua transformação. Não. Você. Tudo que acontece na sua vida é você. Você é o Deus da sua vida. E ninguém mais. E nem. Os cristãos vão dizer. Deus te obrigar para fazer isso. Não. Lá. Bem. Na Bíblia fica escrito. Você é totalmente livre. E você tem que responder. E agora. Vamos fazer o que? Eu vou fazer o que? Lá nesse sorridente tem também. Muitas salas. Para as pessoas. Que eles ainda não têm resposta. Porque o rapaz não vai te responder. Ele só vai sorrir. E você não tem resposta. Você pode se esperar lá. Até você sabe. O que você mesmo quer fazer. E agora se sente feliz. Ouvir. O que eu te estou falando. Agora mesmo. Visualiza esse cara de sorridente na sua frente. Perguntando. Meu filho. E agora? Vai fazer o que? E agora você vai tomar a decisão. O que você está fazendo. Nem o que os outros estão fazendo com você. Não é a sua aplicação. Não. O que você está fazendo. E você tem vontade? Para sair da cidade? Pega uma mochila. Pega suas roupas que possíveis. Sapatos. Começa a andar. Meus queridos. Você anda até Bahia. Eu vou te contar. Não é problema. E esse caminho de lá para cá. Andando. Vai mudar seu mundo totalmente. Você vai chegar aqui com. O meu Deus. Porque você vê esse mundo. Você vê as necessidades desse mundo. Você começa a ter contatos com pessoas. Você sente a vida correndo. E não é você correndo não. A vida está correndo. É você está assistindo. Quem quer uma terapia mesmo. Pega a mochila e sai. Deixa tudo lá. Como ela está. E qual. Você não tem responsabilidade para nada. Porque você morre agora. Sua responsabilidade também acabou. Não é? Se considerar agora. Dentro desse sistema morto. Eu vou responder agora. A pergunta do sorridente. Porque eu vou falar. Eu vou fazer isso agora. E também. Atrás do sorridente. Tem uma placa. Que fica escrito. Nada. É. Impossível. Tudo. É possível. Você tem como. Para pensar. E manifestar. Não existe limite. Nenhum. Nós somos lá. Caixinhas. Nós somos criadores de caixinhas. É todo. Livre. Começa a criar um pouco. Sua. Intuição. Porque ela é muito. Limitada ainda. E você começa a criar. Você vai ver. Como lindo. Seria os pensamentos. Isso pode ser. Como é emocionante. Você vai chorar. Dos seus próprios pensamentos. Ou esse. Talvez. O caminho. Para sair de lá. E para chegar aqui. Na terra. E com certeza. Você vai encontrar pessoas. Você pode ajudar. Talvez vai demorar. Porque você ajuda aqui. Você ajuda aqui. E depois chega na terra. E já tem pessoas. Você pode conversar. Fazer carinhos. Cava. É sempre um buraco. Bota água dentro. O seu caminho. Para sair. É fundamental. E. O conhecimento. Do fato. Eu. Toma decisão. Da minha vida. Vai mudar. Tudo. Não espera as outras. Vai tomar decisão. As decisões. Essas outras. Já foram tomadas. Você conhece. E você não gostou. Provavelmente. Quase ninguém gosta. Algumas. Pessoas com problemas mentais. Eles estão gostando. Essa confusão. Essa tragédia. Que está acontecendo. Ou a maioria das pessoas. Como eu. Não gosto disso não. Para quê? Sim. Eu respiro. Eu recebo energias. Emoções. Eu vivo desse. Ou essas emoções. Não são mais. Interessante. Essas emoções. São. Puro pânico. Pânico. Significa desorientado. Descontrolado. Não tem atividade. Construção. Mais nenhum. E menos ainda. A felicidade. Sim. Infelizmente. Estamos todos viciados. Nas energias negativas. Ou eu estou viciado. Nessa energia positiva. Nesses carinhos. Que eu posso fazer. Esses carinhos. Recebe. Esse bom. Que eu posso fazer. Para receber. Porque eu sou. Um filho de Deus. É um filho da Mãe Natureza. E assim me comporta. E assim. Eu dou. As coisas boas. Para receber as coisas boas. E tudo. Vai ser bem. Bom. Para saber. Esse mundo está lascado. Eu vejo. Nos meus. Comentários. Que ele recebe. É sempre a mesma coisa. Decepção. Ah. Esse mundo acabou. Estamos lascados. Ou menos. É mais fudido. Tata, 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 tata. Poxa. É bom. Tudo bem. Está na hora. Mas se fuder mesmo. Com essas coisas que estamos fazendo. Porque o que fazemos. Não faz bem. Oh. Dentro desse. Saída. Dentro dessa transição. Tem duas palavras. Chaves. Primeiro. Não vamos quebrar aqui tudo. Para começar tudo de novo. Não. Somos inteligentes o suficiente. Vamos transformar. Que temos. Tem resoluções. Que servem a ver. E duas questões. Precisamos resolver. Socioeconomia. E socioecologia. E nesses projetos. que eu elaborei aqui. Que também trabalhamos aqui. Hoje. Nesses circunstâncias. Capitalistas. Ganhamos muito. Dinheiro. Eles são altamente lucrativos. Ganhamos muito. E com esse ganho. Criamos um novo sistema. Socioeconômica. O problema é o seguinte. Todo mundo trabalha. E gosta muito. A tecnologia. O avanço tecnológico. E nossa automação. Nossos robôs. E. Nossas áreas de produção limpos. Que ninguém precisa trabalhar. Só esse. Traz para a gente. Um problema. Altamente grave. A máquina. Substitui. O ser humano. E o ser humano. Só foi colocado. Fora. Vou jogar na lixeira. Não precisa da mamãe. Agora temos uma tomada. Uma robô. Ela vai fazer tudo isso. Significa. Uma máquina dentro. E dez pessoas. Fora. Não tem um plano nenhum. Para eles. Eu já falei. Eu vou voltar para esse. Criador. Ou gerador de alimentos. Orgânicos. O SP. Bioperpetuo. Móvel. Olha essa área. Eu vou te mostrar agora aqui. Olha aqui. Temos a produção. Para a cultura. Produzimos. Tudo isso. Produzimos. Gás. Gás. Cria. Energia elétrica. Tudo isso. Agora ao lado. A direita. Temos nossa nova vida. Nossa socioeconomia. Incluindo a socioecologia. Essa vamos falar depois. A socioeconomia. Porque lá dentro. Aqui embaixo. Você vê. A área. De ecovila. Na hora. Criamos nosso sistema. E operamos nosso sistema. Para a aquacultura. Geramos. Lucros. Esses lucros. Investimos. E nessas áreas comunitários. Nessas ecovilas. Nessas florestas. Em produção de alimentos. Para alimentar principalmente. Nossos peixes. E a nós mesmos. Porque da sustentabilidade. Que tínhamos inicialmente. Agora vamos mudar para autosustentabilidade. Tudo que precisamos dentro desse. Bioperpetuo móvel. Vamos criar. Nada vem mais de fora. E por isso. Precisamos dessas áreas. Abertos. Onde produzimos alimentos para as peixes. E para nós. A maioria dos nossos alimentos. Vem. Da nossa. Inteligente. Reflorestamento. Das nossas ecovilas. Que de verdade. São dentro do ambiente natural. E aqui tem frutas. Aqui tem tudo. Aqui você não vai. Vai. Ir para casa. Meio dia. Ah. Só comer. Não. Você anda um pouco aqui. Come uma fruta aqui. Senta aqui na sombra. Anda mais um pouco aqui. Ah. Eu quero um fruto desse. Você come. E aqui tem uma banana. Muito bem. Onde você passa a ter comida. E você come na hora que você quiser. Ninguém precisa ir mais para casa. Correndo. Ah. A meio dia. Percebendo a diversa frustração. Rapaz. O gás acabou. Puxa. É agora. Não. Nosso mundo é diferente. Nosso mundo é vivo. E nós somos vivos. E tem sempre comida. Também. Temos uma casa. Temos uma cozinha. Sim. Temos. Para fazer festinhas. Para saborear. Há outras coisas que devem ser cozidas. Porque é mandioca. Crua assim. Hum. Dá bom. Cozida ou fazer uma farinha. Aí já fica muito melhor. Não é? Esse vamos celebrar. Celebrar. A comida. Vamos fazer. Esse ajunta. Fazer uma comunidade. E a socioeconomia. Simplesmente. Abre. Espaço. De cada coisa que recebemos. Para nós. Podemos ser substituídos. Porque nossos sistemas. Agua cultura. Estamos trabalhando. Lógico. Na automação. Futuramente. Eles vão trabalhar automático. Ninguém precisa trabalhar dentro. Só tem pessoas dentro. Que carregam as coisas com energia. E fica feliz. Para ficar lá. E ver esses peixes. Esses plantas. A felicidade traz nós lá. E não é obrigação de trabalhar. E. Nosso tempo. Porque nossa vida. Já foi. Construído. Junto. Na hora. Eu crio a minha aquafonia. Eu também crio. Minha ecovila. Na hora. Minha aquafonia. É automatizado. Eu vivo na ecovila. E lá. Por sistema Ubuntu. Você não tem obrigação nenhuma. Não. Você pode viver aqui. A toa. Você pode ter itado. E a toa. Na rede. Ou. Como eu. Você conhece também você. Você quer fazer uma coisa. Você é curioso. Você quer. Fazer algo. Eu tenho muito prazer. Porque já falei. Precisamos reflorestar esse mundo. O reflorestamento precisa bilhões de mudas. Posso criar. Aqui. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Posso fazer muita coisa. Posso beneficiar produtos da natureza. Posso transformar coisas da natureza. Pega a piaçava. Faz vasoras. Faz coberturas. Pega plantas. Faz temperos. Tem tanta coisa a fazer. E principalmente. Sabe o que fazemos? Custimos nossa sociedade. Custimos nossos amigos. Custimos esse bem estar entre nós. Entre nossos animais. As plantas que nos redor. Que todos são caprichados. Porque todos vivem de puro amor. E nós recebemos agora esse amor. Porque temos tempo. Nós somos mais escravos. Agora estamos, tipo, aposentados. E assim funciona a aposentadoria do futuro. As produções que estão alimentando as pessoas. Também vai criar as áreas onde podemos viver. Onde temos as famílias. Onde temos as famílias. Nós temos sobrevivência. Incluindo a proteção que precisa. Essa é a nossa ideia. Da socioeconomia. Fiz vários projetos. Aqui tem fazendas. Vamos pegar uma fazenda de 50 hectares. Aqui instalamos a aguafonia. Ela já... Bom, vai dar a nós um bom lucro. Metade do lucro investimos. E criamos nossa vida. E depois podemos viver. À toa. Na boa. Não é interessante? E a socioeconomia leva a nós para a socioecologia. Porque agora vivemos nesse ambiente. Começamos a entender. Começamos a criar a nossa consciência. Não vamos acabar com isso, mas não. Nós não vamos sair todo dia com facão na mão para cortar tal, tal. Não. Estamos ligados de uma forma diferente agora com esse ambiente. Começamos a entender a coligação de tudo. Começamos a entender a palavra todos somos um. Incluindo todas as plantas, incluindo a água, todos os planetas. É um. É uma energia. Só uma energia existe. Mínimo nesses galáxias que conhecemos. E esse, automaticamente, leva a gente para uma forma totalmente nova de pensar e sentir. E vamos ver, exemplo, na sociedade. Que os grandes problemas hoje da sociedade dentro das cidades. Porque os interesses são misturados com uma salada de fruta. Se as frutas não se incomodam, tem outra fruta. Algumas têm reações químicas. Ou nós, seres humanos, nós nos incomodamos das formas diferentes de que nós gostamos. Exemplo. A rua A, o primeiro caso, fulano. Ele gosta de rock. E na segunda casa, mora o professor da universidade. Ele já tem 60 anos. Ele gosta muito dessa música clássica. E na terceira casa, uma pessoa é um pensador. Ele quer silêncio. Ele quer silêncio. Porque ele tem toda a música dentro dele. Todas essas coisas. Ele precisa silêncio. E depois, mais de uma casa. Mais de uma casa. Todos são diferentes. E todos são misturados. E cada um quer fazer o que ele quer. Lógico. O rapaz do rock. Ele quer tomar rock. E não é rock baixinho. Não. Rock pá pá pá. Porque esse é a energia dele. Esse ele está gostando. E até o professor. Às vezes ele gosta dessa música clássica. Esse orquestro é que é tetona. A emoção dele. Todos queremos fazer. Queremos. O que queremos? Sim. Temos direito. Temos direito. Não precisamos nos castigar. E agora não posso porque o vizinho tal, tal, tal. Não. Nós estamos nos organizando futuramente em uma sociedade que se ajunta através dos interesses de cada um. Antes vamos mudar para um lugar. Vamos saber o perfil do lugar. O lugar sabe o nosso perfil. Porque as pessoas da música clássica. Eles estão aí. Vamos dizer, um bairro deles. E também não mora um junto com o outro. Temos muito espaço. Nossas novas florestas têm espaço suficiente. Uma distância de 100 metros entre as casas. Cada um possa ouvir a música na boa. Se incomoda a outra. Por quê? Eu incomodo o vizinho. É uma preocupação minha. Porque eu amo o meu vizinho. Eu não gosto de incomodar ele. E talvez ele está num pensamento. Ou acaba uma coisa. Eu vou agora ligar meu som. Depois eu incomodo a ele. Me incomoda. E todas essas armadilhas. Não querem. Por isso moramos um pouco mais afastados. Para quem quer. Tem outras pessoas. Ah, eles gostam mesmo. Junto. Eles aceitam tudo. Eu, exemplo, não. Eu quero a minha paz. Eu quero ouvir minha música. Na altura que eu quero. Às vezes também. Que é pau, pau. Alto. Ou normalmente. Bem baixinha. E muitas vezes não quer. E essas são as escolhas. Futuramente. precisamos fazer. Ajunto as pessoas certas. Como outros pensamentos. É hoje que temos. Porque hoje ninguém se interessa. De verdade. Quem é meu vizinho. Não a casa. Para alugar. Eu aluguei. E agora eu vou lutar. Com quem fica no lado direito. À esquerda. Me afundo. Na frente. Tudo agora vira uma luta. É. Uma coisa. Ah, me tem que incomodar. Para não incomodar. Porque hoje o medo também domina a gente. Ah, eu vou reclamar. Como um rapaz do rock. Ah, ele vai me dar uma bronca. Ou até ele vai ficar violento contra mim. São pensamentos. Que foram criados na nossa cabeça. Para afastar um do outro. E sim. Eu fico aqui. Pensando na boa. Quero ouvir uma música clássica. E ao lado tem um rapaz. Com esse rock. Pá, pá. Eu não posso ouvir mais. Ah, tem uma televisão ligada alto. Eu não posso me concentrar mais nos meus pensamentos. Eu tenho os direitos para fazer isso. Eu outra tenho direito para tomar esse rock. Quando quiser. Não podemos eliminar nossos direitos. Só para. Podemos ficar na mesma caixinha. Não. Futuramente vamos organizar nossos bairros. Nossa sociedade. Inteligente. Como nós fazemos o reflorestamento inteligente. Também a sociedade vai ser inteligente. Porque pensamos antes. Escolhemos nossos vizinhos. E a escolha não é definitiva. É sempre uma das ecovilhas que planejamos. Todo mundo começa como voluntário. Tem 90 dias. Para conhecer todo mundo. E todo mundo conhecer ele. Todos os ecovilhas têm um conselho dos moradores. Que define depois. Queremos essa pessoa dentro da nossa comunidade. Ou não. Significa não é porque você compra essa casa e você vai morar lá. Não. Porque dentro dessa ecovilha você não compra casa nenhuma. A casa nunca é sua. A casa é nossa. É a casa da nossa terra. Que oferece tudo para fazer. Essa casa. Porque nossas casas são de material. De natureza. Barro. Madeira. Que é o que encontramos. E começamos a misturar nossa sociedade em uma forma agradável. Compatível. Os problemas vão acabar muito. A criatividade das pessoas vai aumentar muito. O gosto da vida vai aumentar. E todos os fatores vão melhorar. Porque você faz uma reflexão agora. Quantos problemas você engole diariamente. Só do seu redor. É muita coisa. Muita coisa para ficar louco. Porque sua liberdade já foi. Nós somos livres. Não. Tem que nos comportar com regras. Com leis. Que não pertencem. Não pertencem da minha vida. Não pertencem da minha criatividade. E menos ainda. Pertencem do meu crescimento. Crescimento espiritual. Precisa da liberdade. E por isso não crescemos. Porque sempre só ficamos guardando. Para não criar problemas. Nós aceitamos todo esse mundo hoje. Para nós recebemos problemas. Ou de verdade. Estamos cheio de problemas. Precisamos começar a reclamar. Precisamos. Coragem. Para falar no mercado. Rapaz. Essas verduras são todas muito tóxicas. Olha isso. É pura toxina. Você não tem frutas para comer. Precisamos reclamar. Questionar. Porque o mercado não vai se mudar. Porque prosseguimos fazer a mesma coisa sempre. A indústria vai mudar. A indústria vai mudar a produção deles. Ninguém está reclamando. Ou você já reclama uma vez no supermercado. Dos agrotóxicos nas frutas, as verduras. Dos produtos químicos. Dentre os produtos industrializados. De jeito nenhum. Ninguém está reclamando. E eu estou reclamando. Todo mundo olhando. Oxe. Oh, gringo. Ei, gringo. Parga-me isso. Não, eu não quero parar. Eu espero que você também comece. Porque o gerente, ele serve para mim. Se eu agora não tem coisa que eu quero. As coisas transgênicas. Rapaz, parga-me isso. Me dá alimento. Me dá comida. Me dá energia. Me dá esse amor da terra. Não é as suas loucuras da ciência. Reclamamos sobre as filhas que enfrentamos. Reclamamos das coisas. Não é uma forma grosseira, agressiva. Não, é como os seus argumentos. Simplesmente, com toda a criação de amor. Muita gente faz isso. Tudo vai mudar. Porque uma loja é aqui para me atender. Eu tenho desejos. Atendimento da loja. Vai rumo a um jeito. Porque eu sou o poderoso desse loja. Porque eu pago finalmente tudo isso. Tudo vive. Porque eu tomo a decisão para comprar isso. Agora tem que saber. Toma a decisão. E no futuro, toma a decisão para a comida. Vai no seu mercado. Vai no gerente. Fala. Ô moço. Ele não tem produção orgânica. Sabe? Aqui não tem uma cooperativa. Aqui não tem uma cooperativa. Você não pode comprar lá. Porque é muito longe para chegar lá. Ou você tem caminhão. Você pode trazer. Para a gente ter frutas aqui. Meus filhos agora têm produtos de qualidade. Produtos para crescer. Fala com ele. Quer dizer, melhor. Traz um presente. Compra. 10 quilos desses frutos no mercado. Leva para ele. De presente. Porque esse você não pode comer. Você dá um presente para ele. Ele todo paga. É todo dele. Ele pode ser o que você quiser. Ou você pedindo agora, no futuro, uma coisa que você também possa comer. Você conseguir pagar. Tudo bem. Ou não conseguir. Comer. Porque você não quer prejudicar a sua vida. Faça piadas. De coração. E conversa. Direito com eles. E você vai ver. Nesse instante. Esses mercados. Vai chegar nas nossas comunidades. Perguntando. Como funciona aqui. Você está fazendo essa aquafonia, né? É tudo orgânico. Tudo bom. Rapaz. Como funciona? É. Agora chega a minha palavra preferida em todas essas conversas que estamos perto para realizar. Quanto custo? Moço. Nada. Não podemos cobrar uma coisa que recebemos de graça. Nós não podemos vender essa comida, não. Nós doamos essa comida como nós recebemos. Como funciona esse sistema? Esse é um assunto para uma outra conversa. O funciona é muito fácil. Os bancos mostram como as coisas funcionam. Fazemos nosso próprio sistema e funciona. Em troca. Nós criamos uma moeda própria, tal, para organizar, administrar tudo isso. Ou eu, como filho de Deus, quero assinar embaixo de todos os projetos que eu faça. Comida não pode ser vendida. O que estamos ganhando de graça não vamos vender. Vamos investir. E sabe o que é a minha felicidade no futuro? Eu pego esses alimentos que criamos aqui nesse sistema de água fônica. Nesse bioperpetuo móvel. E eu levo na minha mão. Bate na porta do fulano. Fulano abre. Oh, Daniel. Tudo bem? Como vem? Entra, entra, entra. Eu entro na casa. Esse é presente. Esse é alimento de presente. Porque ele de verdade não é um alimento, não. É um campo energético que eu criei com o meu amor, com os meus carinhos. Junto com a mãe natureza que me ajudou. É o sol que me ajudou. Todos os pássaros, todos os animais criaram energia. Esse campo energético positivo. Eu posso dar de presente. Ou fulano, eu trouxe esse pra você. Vai ser uma maravilha. Muito bom mesmo. Você já sabe, tá? Uma benção. Eu te traz. Agora pensa em você. Você não gostaria de fazer esse trabalho? Pega uma coisa gostosa. É a melhor coisa dos melhores coisas. É entrega para seus amigos. De boa coração. Não cobra nada. Não. Porque o que você recebe agora, essa emoção, esses sorrisos, essa gratidão dele, como nem um dinheiro do mundo eu posso pagar. Vamos dizer o contrário. Com todo o dinheiro que você tem, você vai perder essa oportunidade. Porque na hora, eu pago as minhas coisas na caixa. Não precisa agradecer. As outras têm que me agradecer. Por que eu pago? Por que? O dinheiro é uma arma. Um assalto. Você não acredita? Sim. Eu posso te mostrar muito isso. Ou faz um elemento de teste. Vai na caixa. E você como pessoal na caixa, você diz, não, eu não vou vender para você, não. Você fica na caixa, ouvindo. O vendedor fala, eu não vou vender para você, não. Você acha que você fica na boa agora? Primeiro você vai pensar, o quê? Espera aí. Eu tenho dinheiro aqui. É. Sua arma não me interessa. O quê? Você não é uma loja? Você já sabe. Construir esse. Que confusão vai acontecer? Em caso, ele não tem disposição para vender para você. Porque ele não quer aceitar seu dinheiro. Vai vir uma guerra. Significa, dinheiro, é uma arma. E usamos ela. Não temos consciência. Não. Deixamos outros ser escravos dos nossos sistemas. E eu te pago e você faz. Por isso, o dinheiro comanda esse mundo. No futuro, mas não. No nosso futuro, não vai funcionar mais, não. Porque não precisamos de dinheiro. Experimenta, come essas coisas. Cuidado com a... Peraí, peraí. Não, 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 não. Essa é cheia de vírus, cheia de baterias. Ixi, Maria. O dinheiro é as coisas mais sujas. Não, não come, não. Foi uma ideia péssima. Tá bom. Procura comida. Procura alegria. Procura a qualidade da vida. Larga o que não presta. Você é obrigado para isso, isso? Não. Porque você morre agora, as suas obrigações morrem também. Considera você morto e... Você nasceu agora de novo. Numa consciência de novo. Rapaz, aí. Agora é diferente. Talvez precise mudar seu ambiente. Provavelmente precisa para começar uma coisa nova. Ou você tem tudo isso. Você não tem dois pés para andar. Em casa, desculpa. Como eu. Meus pés não andam muito longe. Ou talvez você tenha uma cadeira de roda. Vai lá. Saia. Então, ambiente. E cria um novo ambiente. Totalmente novo. Não leva seu ambiente velho para um novo lugar. Eu trabalho com muitos estrangeiros que vêm para o Brasil. E sempre falam. Mais importante. Para chegar aqui e ficar aqui na boa. Deixa as coisas de lá, lá. E não traz essas coisas para cá. E muitos estrangeiros, eles vêm do primeiro mundo e tal. Da Suíça, Alemanha e tal. Eles acham que o mundo funciona da mesma forma. E depois você fala. Não seja burro não, né? Por que você sai de lá? Por que você não gosta? E agora quer trazer as coisas para cá? Para nós fazermos a mesma coisa que você não gosta? E depois vai fugir para onde, moço? Larga as coisas. Antes de você começar uma coisa nova, pensa. Larga as coisas, velho. Pensa bem. Que é muito bom para você. Que é bom mesmo. É bom para todos. É você conseguir encontrar a resolução que serve para todos. Meus queridos. Agora nosso mundo da quinta dimensão nasceu. E na socioecologia, sabemos que no primeiro lugar, precisamos aprender. Infelizmente, hoje pensávamos que precisamos aprender biologia, precisamos aprender esse, esse, esse. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Foi tudo bom. Foi interessante esse limite. Foi interessante esses conhecimentos. Significa. É muito bom. Ou, o futuro não é mais produtivo. O futuro é quinta dimensão. Na quinta dimensão, você é criador. E você trabalha com energia. Significa que a nossa socioeconomia, a socioecologia, vai basear nos seus pensamentos. E lá, precisamos começar a aprender. Na socioeconomia, são mais os seus pensamentos. Na socioeconomia, mais os seus comportamentos. Exemplo, você senta aqui, na frente de uma planta, está começando com ela. Aprende a conversar, aprende a entender ela. É fácil. Só precisa começar. Só precisa pular um pouco dos seus limites. E as plantas conversam com você. É sério. Não é piada, não. No quinta dimensão, conversamos com cada um, porque cada coisa tem uma consciência. Não tem nossas palavras estúpidas que nós usamos para quebrar tudo. Não. Elas conversam de uma forma mais sutil. Como você também, de verdade, é um campo mais sutil. Um campo energético. Que percebe todas as energias. E você se livra uma vez. Essa energia elétrica, esse Wi-Fi, esse 5G. E tudo essas coisas. Você vai começar a receber essas energias. É difícil para explicar. Só precisa sentir. E depois acrescentar. Aprender. Sentir mais e mais. Isso se leva a uma integração. No fluxo da energia. E do fluxo da consciência geral. Todos aqui no mundo vivem para atender os desejos do Filho de Deus. Cada consciência aqui tem consciência em si mesmo. E o papel dela é atender os filhos de Deus. Essa é uma maravilha. Pense agora direito. O que significa isso? Toda essa natureza só na disposição para nós atender. Para a nossa felicidade, alegria, para a nossa limpeza, para a nossa alimentação, para a nossa cura. Para tudo isso. E cada um quer caprichar o mais possível. A natureza é assim. A natureza vive nesse. E faz bem para receber bem. E a natureza está caprichando cada vez mais. Porque nós estamos cada vez mais complicados para atender. E você entra nessa quinta dimensão. Você entra nessa relação da natureza. Você entra nessa vida. Ela começa a conversar com você. Você se conversa. Você se troca informações. Ou não é essa nem a informação que nós procuramos. Procuramos sentimentos. Emoções. Emoções. Um bom estar. Um relaxamento. Para abrir nossas consciências. Para abrir nossas fantasias. Porque daqui a pouco você vai viajar no universo inteiro. É todo vivo. Cada planeta é vivo. E cada planeta é consciência. É sua consciência. Você pode se conectar em tudo que existe. Não é isso aqui nessa terra. Não. É muito interessante. Essas são partes. Onde precisamos começar. Nos libertar dos padrões atuais. E aprender como se faz. É uma ciência ou uma escola totalmente nova. Eu vou te contar. Você vai se ficar na minha escola. Nada mais como é antes. Nada mais. Só no início de cada aula. Vou te dizer o seguinte. Você quer entender o futuro. Você tem que esquecer o passado. Tudo que você sabe. De verdade não é a seu favor. São seus limites. E agora vamos tirar os limites. E vamos começar a criar a grandeza de um filho de Deus. Que está agora adulto. Agora somos os verdadeiros deuses da nossa vida. As criadoras de nós. E do nosso todo ao redor. Porque você muda dentro de você. O mundo vai mudar. Essas são teorias. Todo mundo conhece, não é? Ou sabe aplicar? É, agora chega a complicação. Você recebe uma informação rapidinha. Tal, 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 tal. Uma conversa. Acho interessante. É, de verdade. Eu tenho que me mudar. Bater para fora, né? E depois, um minuto depois, já telefone o fulano. O mundo começa a bater de novo. Não temos tempo. Para estudar de verdade o que significa essas palavras. O que significa essas ideias que, exemplo, encontramos nas meditações. A todo esse movimento New Age. Não temos tempo. Temos até como para ouvir às vezes. Porque é de gentileza para o meu amigo. Ou porque os problemas são tão apertados. Eu vou ouvir um pouco. Ah, vou procurar ajuda. Não podemos processar. E menos ainda podemos conquistar esses conhecimentos. Conquistar o amor para a natureza. Não. Porque a natureza para nós não é nem relevante. A única natureza que conhecemos é a brutalidade da nossa existência. Como capitalista. Como dominador. Como perverso. Em relação entre nós. Eu já fico muito feliz. Todos de vocês. Vai fazer uma nova escola. Querer ou não. A nova escola. É obrigatório. Porque o quinto dimensão. E uma coisa você tem que criar. Ou você fica lá nesse quartinho branco. Tem nada. Só para pensar. Até você encontra a resolução. Ou a resposta da pergunta. Como se chama? E agora? Vai fazer o quê? Na hora você responde isso. O quinto mundo está pronto para você. E agora você pode criar. Primeiro como um bebê. Depois você cresce. Até você entende. Eu sou Deus. Da minha vida. E tudo que foi criado. Foi criado por mim. E tudo foi criado. Por bem dos outros. E eu recebo depois. E ser bom. Dos outros. De volta. E ser uma coisa tão fantástica. E tão incrível. E tão loucura parece. Pode ser. O mundo fica só de bom. Quem tem pouca criatividade. E quer trabalhar com esse sentido positivo. Escreve um livro para as crianças. A método do livro. Só existem histórias positivas. Não existe nada negativo. Para depois criar uma coisa positiva. Só coisa linda. Maravilhoso. Gostoso. Show. É assim. Vai começar. A criação do seu novo mundo. Da quinta dimensão. E do nosso futuro. Pois é, meus queridos. Me desculpa. Eu fugi um pouco da agenda. Fugida. Horário. O pensamento flui. Eu gostaria de compartilhar com você. Eu espero que você aproveita muito. Eu espero que você tenha muitas perguntas. E encontramos muitas respostas. Eu desejo a você agora. O próximo passo. Cheio de esperança. Cheio de saber. Ah, tem mais ainda. Ah, agora temos uma resolução. Vamos se ajuntar. Vamos trabalhar junto. Vamos criar junto. E neste instante. Vivemos no mundo da luz. Que somos. E nesse sentido. Agradeço muito o seu tempo. Luz para todos. Para nós. Posso iluminar esse mundo. E criar o futuro. Seja abençoado. A nossa existência. O nosso potencial que temos. E as grandezas. Que fizeram. Este possível. Muito agradecido. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.